Olá, Heelon! O mech dá um de dano em tudo, outro mech dá apoio em tudo. Mesma coisa se você, por exemplo, colocar o lança-míssel e colocar o Zilex no lança-míssel. O Zilex rouba a vida... É... Cara... Vou manter esse traje de guerra só por causa do lugar organizador. Porque eu diminuo pra 3, 4 e mais o que vier na mão. O... Virou o LoL Zero, vira aí. Joga LoL, joga LoL. Tô aprendendo. Vou ser narrador e comentarista de LoL. Posso, inclusive, moedar isso. Caramba, já. Olha que interessante. Eu posso jogar com moeda isso aqui. Porque aí eu tenho curva 3, 4, 5. Vira 2, 3 e 4. Se antes eu tava moedando o... Ursa-tron, tá ligado? Tem uma... Uma parada bem interessante aí. Vamos! O que é que você tá no LoL? Eu ainda não finalizei a MD-10. Eu tô 0,5 na MD-10. 0,5. Mas a galera falou ontem que... É... Acham interessante... Que eu jogue de Jungle. Então eu vou procurar, a partir de agora, aprender Jungle. Acho que é interessante. É, acho que é legal. É bem legal. Junglezinho. Vamos! Junglezinho, God. Jungle e Top. Eu tava jogando mais Top. Mas gosto. Sou diamante 1 e tem Smurf. Se quiser, podemos ir 2. Ah não, velho. Eu prefiro fazer solo. Pra eu cair no rank que eu mereço. E depois eu tento subir. Depois eu tento aprender. Né? Senão fica um negócio meio... Entende? Igual as maácides de pântanos. Tirar isso aqui. Senão ele vai ficar comprando carta. Eu não quero que você fique comprando carta. Obviamente. É melhor distribuir? Ou melhor focar? Pode ter briga na próxima, né? Talvez eu devesse ter... Não. Aqui nesse matchup não faz sentido. Mas o matchup contra Ladino, por exemplo, que tem Aturdir. Se ele dá um Aturdir nessa bomba, volta uma bomba de 1 de mana, 0-2 pra minha mão. Se ele der Aturdir no Galvanizador, eu jogo o Galvanizador de novo e tiro o valor ainda do Galvanizador. Seria melhor magnetizar esse aqui. Jogando em volta de Aturdir, né? Agora no Guerreiro não tem muito isso. Trilha da Guerra não resolve. Briga resolve parcialmente. Porque ainda vai deixar o Mecanoide na mesa. E aí eu posso continuar magnetizando. Jungle leva a culpa de tudo. Brother, no Overwatch eu jogo de Torbjorn, velho. Isso, jungle. Tipo, levar a culpa pra mim é grande coisa. Tá. Eu tenho a possibilidade de controlar isso. Talvez colocar um Zilex ali. E oito de dano, eu acho que é bom, velho. Mas aí uma briga eu já teria muito valor na mesa, né? Se ele brigar vai ser bem ruim. Pra mim, nesse momento. Porque minha mão não tem muito gás mais. Mas se ele não tiver briga, se ele tiver só trilhas da guerra, aí ele perdeu nesse turno. Que é muito dano na mesa. Ok. Ok. Isso é... Ele me dizendo, não tenho briga. E vou comprar alguma coisa. Aqui. Aí colocou o pregoeiro justamente pra ter mais uma chance de ganhar. É. Aí você acabou de se ferrar ligeiramente mais. Especialista em fogos. Aí você acabou de se ferrar ligeiramente mais. Tchau, briga. Ameaça replicante ainda, faço isso aqui, ó. E aí, um grande abraço que arrocha. Ainda acho o LOL divertido mesmo depois desses anos. Batei o LOL vendo uma live sua ontem. Não tenho noção do que fazer. Tem alguma dica ao canal que ensine iniciantes? Boa pergunta. Acho que não, velho. Vocês aí que jogam LOL, quais as dicas vocês dão pra iniciantes? Quais os canais são legais aí? Eu acompanho o Joko. Joko LOL. Ele é treinador de LOL. Mas aí é um negócio um pouco mais especializado, tá ligado? É um negócio um pouquinho mais... Mais voltado pro competitivo. É um negócio um pouco mais tryhard. Pra iniciante, eu não sei não. É... Daniels, Felix, YouTube. Felix... É, foi isso aí. Já derra, ok. Já derra, ok. Tá gastando os recursos. Não gastou explodado agora, óbvio. Porque não tem. Seria na guerra, só pra... Parabra, porque ele fez isso. Cabo Mestre seria o meu melhor draw nesse momento. Rastreamento também é legal. Será que eu consigo rastrear de Cabo Mestre? Seria o turno. Seria o turno. Ele ia desistir agora. Opa, merda, hein? Acabou de limpar a mesa com trilhas a guerra, a gente vem... Xablau. Xablau. Pra iniciante tem o Daniels e o CLA. Dica pra iniciante aprender a fazer em jogos longos como objetivo e TTS. Não entendi nada que você falou, velho. Mas tamo junto, é isso aí. Jogos longos e TTS. Entendi absolutamente nada que você falou. Ok. Vamos lá. Dolinho. Já gastou as duas brigas. Explodidor. Explodidor. E poder herói. Mesmo se ele limpar, ele tá morrendo nesse turno. É muita bomba. Não acho que o Hormuz Guento seria bom nesse deck, porque ele destrói suas bombas e se for um agro já limpa o campo, o oponente. Pode ser. Eu prefiro confiar no lança-mísseis e no Veneno Atron, tem funcionado muito bem. Cara, eu tô com 74% de vitória, não vou mexer nesse deck. A única coisa que eu mexi foi ali, o galvanizador. É isso aí, jovem. Seu famosíssimo desespero. Seu famosíssimo desespero. Bom, eu consigo... Cinco de dano aqui. GG. Mais o poder heróico. E mais bombas. Ah, ele vai subir a armadura por causa do Mob de Eterno. Ok, vacilei um pouco. Mas eu tenho 8 de dano na mesa. 10 de dano na mesa. Um mais lança-mísseis na próxima. Ele não consegue subir isso tudo, consegue? Jogando o Dr. Kabum, ele vai pra 10. Eu devia ter trocado ali. Executar, isso é ruim. Cinco de dano, GG. Não tenho nada no museu. Se ele usasse projeto bélico, seria desagradável. Vamos deixar ele estourar as bombinhas? Desse warrior eu não duvido de mais nada. É isso aí, bicho. Ok. Isso é ok. Rastreamento. Gostaria muito de Ursatron. Muito. Muito mesmo. Tipo, venha, Ursatron. Esse link do Discord tá dando um erro. Ah, o link do bot também tá errado. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Killa Kurtz. Quem é a Killa Kurtz? Acabei de ter um déjà-vu, velho. Estranho. Às vezes você olha assim pra uma cena e fala assim, caramba, velho. Já vi isso antes. E aí, Zeps? E aí, o cara desconectou? Brother, eu vou rastrear isso aqui. Ok. Isso é interessante. Próximo turno. Galvanizador, talvez. Não. Ué, bicho. Contra... Maia! Ok. Eu vim com a moeda. Moeda é God. Moeda é legal. Moeda é interessante. Moeda é delícia. Moeda é maravilha. Eu vou guardar isso aqui, velho. E a gente vê... É a primeira vez que eu tô jogando com essa carta. A gente vê se vale a pena. Viu as skins Battle Academia que vão vir pro LOL? Inspiradas no Boku no Hero. Não, não vi. Não vi. Interessante. Legal. Interessante. Skills Battles. Skills Battles. Vamos lá, senhor. Opa! Piratinha! Galvanizador. Preparação. Grupo espilhagem. Moeda Van Cleef. A daga. Ok. No problema. No problema. No problema. Cuidado aí embaixo. Cara, o Galvanizador me permite, olha só, um turno 4 de bomba com especialista em fogos limpando algum tipo de lacaio que ele baixar. Isso é bem legal. Como está essa cidade grande, Ogrão? Tô gostando, brother. E você? Tá curtindo aí? A jogatina? A presença do Ogrão nessa cidade grande? Olha aí, o turno 4 que vai me ajudar bastante. Vai ajudar bastante. O lançamento de bomba tá aí. Mas eu vou de aranha-bomba com especialista em fuegos. Ahn! O que será que isso faz? Ho-ho! Isso é tipo o Cinchas. Os piratas são todos os parentes do Cinchas. Ho-ho! Ho-ho! Olha a aranha-bomba aí cheirando valor, deliciosamente. Vem, zebrinha. Vem, zebrinha. Vem, zebrinha. Vocês também ficam clicando no mapa, velho? O tempo inteiro? Igual do Int. Eu fico clicando no mapa, eu não consigo. Eu não consigo parar de clicar no mapa. Eu não consigo parar de clicar no mapa. Eu não consigo parar de clicar no mapa. É só rápido. Olá. Olá, você. Olá, você. Opa. Olá, você. E olá, você. Me compra um Zilex, pelo amor de Odin. Sete vidros também é bom. Ok, picareta memeante. É, mas aí você vai... Aí você não tá de sacanagem comigo, né? Eu não vou deixar você ficar batendo em mi face. No baterás em mi face. E se tiver um aturdido aqui? É melhor ele aturdir essa bombita. Só não quero ficar tomando couro na minha cara. Couro na cara! Couro na cara! Repete comigo. Couro na cara! Couro na cara! Couro na cara! Couro na cara! Aturdindo isso aqui seria bem ruim. Cabo Mestre, próximo turno é bem legal. É. São trocas, né? São trocas. A vida é feita de trocas. Venenotron. Venenotron legal, legal. Ele tem dano pra caralho, né? Tem um dano desgracento da porra. Ok. Vou trocar sim. Eu tenho que controlar, senão ele vai ficar me dando dano. Me dando dano, me dando dano, me dando dano, me dando dano, me dando dano. É outra coisa se você repetir várias vezes. Me dando dano, me dando dano, me dando dano. É complicadíssimo. Preciso do Leroy Jenkins. Ixi! Fudeu. O que me salva agora é o Leroy Jenkins. O grandissíssimo, maravilhoso, anabolizado, incrível, guerreiro, pau durecente, cabuloso, amado, Leroy Jenkins da Silva. Leroy não, de Zilex da Silva. O incrível, perfeito, unitário, maravilhoso, Zilex da Silva. Leroy Jenkins não. De Zilex da Silva. Vocês não são Zilex. Vocês não são Zilex. Basicamente Zico, né? Basicamente Zico. Ah, demônio. Sabe por que? Eu falei o nome do Leroy. E aí o Zilex fica chateado. Chateado. Não é? Chateado. Vai café aí? Obrigado, Digão Pistola. Mas não. O Digão faz um café frutado. Tem umas viagens, né? Café frutado. Não, Digão. Obrigado. Zilex, pelo amor de Odin. Me ajuda! Me ajuda! Não tem nada pra comprar, Lu. Lu. Olha o desespero dele. Rastreamento. Ah! Olha essa dor de barriga, velho. Rastreamento. Pelo amor de Deus. Zilex é você. Eu sinto que é você. Eu sinto sua presença. Segura! Na mão de Deus! Eu tenho letal de alguma forma, velho. Eu tenho cinco ali. Tenho oito de dano na mesa. Oito de dano. Dez. Leroy. Puta que faria. Eu já preciso trocar alguma coisa ali. Senão o Leroy não entra. E eu não tenho espaço no Veneno do Trono. Senão o Leroy não entra. Como é que eu faço? Puta que faria. Dá ainda? Dá ainda? Dá ainda? Acho que dá. Acho que dá. Deu. Deu. Jesus. Ah! Odin! Ah, Odin! Ah! Jeová vive! O Jeová do rastreamento! Jesus Cristo do rastreamento está comigo! Leroy Jinks e seu abraço caloroso! O seu grito! A sua investida no meio dos dragões! É um homem completamente corajoso! Ausência de qualquer sentimento de medo! Um guerreiro! O nosso herói! Leroyzão salvador de bumbuns! Segundo o rastreamento também! O meu irmão Jesus Cristo do rastreamento do rastreamento! Veja! Obrigado.